Em seguida, foi a vez do PSOL apresentar em entrevista coletiva seu substitutivo ao relatório do projeto de revisão do PDE. A bancada do PSOL convocou uma coletiva de imprensa para apresentar um substitutivo ao relatório do vereador Rodrigo Goulart sobre a revisão do plano diretor estratégico. Líder do partido na Câmara, a vereadora Sílvia da bancada feminista garantiu que este substitutivo do partido prioriza os interesses da sociedade civil e dos movimentos de luta por moradia. Foi um substitutivo construído junto com os arquitetos urbanistas principalmente ligados ao Fórum 23, como o próprio Nabil Bonduque mas também a Frente São Paulo pela Vida através de vários movimentos aqui estavam presentes a UMM, a ACMP, o MTST que são movimentos de luta pela moradia então é um substitutivo da bancada do PSOL mas construído a várias mãos com os movimentos sociais e com a academia. Por sua vez, a vereadora Luana Alves destacou a necessidade do dinheiro do Fundurbi ser utilizado para investimentos em habitações de interesse social. O que a gente quer? Que tenha 30% para habitação social e 15% para a regulação fundiária e urbanização Por que é importante isso? Para carimbar qual é exatamente a porcentagem para habitação social e também o que a gente quer que se tire é o que foi incluído, que foi a possibilidade de colocar recapiamento para o Fundurbi.